Seja bem-vindo, sinta a batida Coração em Kikibass Sem estresse Batalhas que nunca serão esquecidas São momentos como esse e fazem parte da história São trajetórias Corações batendo duzentos por hora Estasiado, emocionado quando vê a mãe A patroa, o filhos mais chegado Tá ligado? Não Quinze trouxe uma mansão Ou trinta condenados em doze metros quadrados É, vai se ligando, meu chapa O mundo é uma armadilha ardilosa Que requer destreza pra seguir ileso Evolução através das palavras Me responda agora Onde você está preso? Creepy Street 2015 PCR o clã Zona Leste Polotov Studio Niga Pre Guilherme na Sabói, Grota, tamo junto Salve a todos que acreditam nessa parada A Leste, é o rap nacional Sejam bem-vindos Ha, ha Bem-vindo ao mundo Vagabundo Pod bar Pod bar Pod bar Mas é real Mensatos, adquiridos com votos Curtidos, contados com modos Mulheres sem votos Oitários dispostos nessa rede social Não importa qual seja o rolô Que essa é a cereja do polô O assunto da coluna A capa do jornal É a creeps neném Não vem que não tem Da grota pra além Maloqueiro original Desejo as boas vidas Estamos no meu mundo Onde a polícia é taxada Como um forco imundo Quando eu sinto minhas ideias Pedem pra eu ir mais fundo E afundo A cara desses canalhas Um submundo Salvo a da realidade E pra chegar a verdade Buscamos caminho sem voto A devota a revolta do que é liberdade Mas tem que botar a resposta Fora nas escolas Dessa gacidade O povo passa necessidade Na luta dessa cidade Samba! Glow! Terra da garoa Onde eu grito torto antes de ou Fabri e Clou O burger não quer saber Se as suas intenções são boas Te vejo agonizando Pedindo que o tempo voa É primavera Verão Noturno Inverno Cansado de sofrer Meu Deus me livra desse inferno Quente e ardente De loucos e consequentes Esporte minha verdadeira face Dos que vim de a mim e mente Racino e compreendido Caminhando em um labirinto E eles dizem Eu não vou conseguir Já me viva e os fico Continuo persistindo Cansando e prosperando Na guerra entre todos e fãs O progresso é virar o rap Dichavando seus palangos Você roubou? Eu consegui descansar E não senhor Aproveita e põe essa máfia Num membro de chamador Destruiu o seu império É o que espero E o meu clã sonha Acabou Limpô de chave Foi um técnico de Nós é vagabundo Vagabundo Pode pá Pode pá Neguinho Nós é real Meu status é adquirir Se confondo Não contas com os Mulheres sem voto Eu tá desespoço Nessa rede social Eu quero meu rap virando vinheta Eu quero que siga a verdade Minha venda Eu não gosto de moda Nem carrego cêta Comédia cê passa mal É a creepy neném Não vem que não tem Da brota pra além O meu brilho Me briga meu mundo Mas não tô seguro A polícia te julga Mas vai ser futuro Vermita bruxo Donha puro Se gaguejar Mas com a cara no muro Não, 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 não Não tem vindo Não te bondizo Mas tá badão Deu de gado Me amalandrade Tô sempre ó A gente deu passagem Até então nem conto vantagem Se ele quiser fazer seu massagem Vou praticar Slikeline Rio de Janeiro De crocodilagem Disponha do serviço Da polícia militar Meu filho Boa viagem Pode pá Pode pá Saber a diferença Entre um sobrevivente E um sobrevivente Eu não preciso ser vidente Pra saber que o futuro depende De quantos tempos Seu boneco mandou pra mente Não, senhor E se senhor Coronhado Esculacho Fotógrafos na DP Com meu corpo no riacho Não tem peito de aço Chega aí cabra mágios Se não Tem pra trocar em não Então sossego fácil Pode pá Pode pá Agora é só usar pra não dar bosta No escuro da madruga Trombazera Tia Rita Toda bala não complica Tudo é ser se esquiva Dispense ou motiva Continue a evasiva Desde longe eu vejo a bicha apagada Mais ativa Eu sempre na picadilha Abaixo o pé que abraça Mina naquela passa que passa Dizemou que nem passa Mas quando ganhou a praça Acabou levando os parça Muita festa era com barça Conversou em pastorismo Os outros comendo os lábios Abraça Que era sua farsa Conheço a sua forja Se arregula na corja Camarada Na noite da madrugada Pra não ter feito nada Vejo ladrão Eterno Travado e parda Não derroco ou não tem bom Justiça divina tarda Mas não falha O fim verdadeiro que te aguarda É tudo sem guarda São dados de bandeira E fora da pele e parda E é normal Acha que tá normal O que? Cega tão social O que? Erra sem real Irreal Irracional Os dois lados bem ou mal Natural e intelegal E não faz mal Seja verdade Tô falando Vindo Pé que desvio Da vaidade Coisa e tal Mano Yes Graças a Deus Aí Aloqueiro Original Pum 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 É a Crips Sejam bem-vindos Zona Leste Itaquera 05 Groton City Na porra do bagulho Segura Molotov É nóis mano Tamo junto Tamo junto Tamo junto Rap nacional original E não Tchau